Por essa galera que assiste meu canal no YouTube, galera, uma semana sem fazer o vídeo, mas voltando, né, vamos voltar, vamos montar esse pop aqui, eu tô levando ali no passeio para fazer a reabertura do grave dele, para colocar um alto-falante de 1200 RMS, rapaz, eu tava afim de trocar esse grave aí para aquele que eu tinha, o 500, não, é 500, assim, porque a gente pode botar muito para o picador menor e o grave da 1 mesmo, beleza? Aí vou montar ele, vou decidir o que eu vou fazer com ele, eu comecei a fazer umas açõezinhas lá no Instagram, entendeu? Vai que eu coloquei ele nas coisas, eu tô bem aí, vou montar ele, bom que ele é médio de 10, né, ele é médio de 10, tem aquela batalha mais sinistra, tá ligado? É um para um, né? Acho que até melhor do que o de 6 ou do que o de 8. Então, vamos deixando aquele like topado aí no início do vídeo, que eu estou indo agora nesse exato momento no passeio. Olha só, olha só, olha só quem é aqui, meu vendedor topado aí, ó cadê? Eita, meu vendedor, tem que respeitar, toda vez eu passava aqui e esqueci de deixar, mas tá aí, valeu aí ó! Parabéns, muito obrigado, cara! Tem divulgação melhor que essa aqui, ó, Pra quem passar por aqui e ver o boné desse cara, tem que comprar, vim? Tem que comprar, tu quer me dar o carro, né? Tá ligado? Senão os caras me quebram na porrada, meu irmão. Olha aí, ó. Eu queria ver aquela que tava com o bata-orange. Ah, topada, né? Ela é uma pequenininha, né, bicho? Imoral, aquela bicha. Porque ela era tudo na frente, né? Cadê o boné? É em casa. Vem? Vem aqui, porra, rapidinho, porra. Acabou não, meu filho. Oxi, meu filho. Pega ela. Era, mas se o massinho tivesse, não era aí? Ok. É, a outra, né? Mais fraquinha. Tá querendo colocar aquela que eu usava antes. Essa bicha aí é muito bruta, essa daí, velho. Essa daqui é muito bruta, porra. É esse sub aí do bata-or? É. É muito bruta. Lembra aquele sub que a gente sempre usou? Lembro, né? Qualquer módulo puja aquela puleira. Esse daí é pau, velho. Isso aqui tem que passar uma cera, viu? Isso aqui é da fita. Isso aqui. Oi. É o mesmo daquele que o Betinho usava, é? Não. Isso aí é virado no cão, isso aí, viu? Isso aí. É só mudar. É não, pô. Isso aí é grande. Eita peiga, olha. Não vai ter pra onde correr, não. Zero. Nem uso. O quê? Tem que eu colocar lá, já? Já. Em vanião. Tem que reabrir quase nada. Porque esse daí parece que é pra Bravox. O XP. Olha o Zacson aí, ó. Aposentado. Tá mais atleta, Zacson. Cadê o bicho? Rapaz, tá na academia. Perdeu a barriga da porra mesmo, bicho. Eu acho que não é pra perder. Rapaz, eu sempre tive uma queda, né? A barriga que ele perdeu eu achei. E esse aqui, tá fazendo isso aqui, é? Do Jetta. São internos aqui? É, é. Com esse gravo aqui? Isso. É, né? Cada um faz o que pode, né? Pra desmontar mesmo o bichão. O cara já vai no meu carro. Oxe! Tô gravando, viu? Tô marcando aí, viu? Eu gravei, viu? Olha, eu tenho... O alto-falante tá lá. De grave. Eu tenho uma fonte da JFA Bob. Aí, tá faltando o resto, velho. Aí, tá faltando o resto, velho. Todo o resto, aí. Todo o resto. Eu vi, viu? Eu deixei de beber. Por quê? Quando eu bebi, eu gostava de ficar atrás de homem. É. Eu gostava de ficar atrás de homem. Ele ficava atrás de você, não, né? Obrigado. Ah! Você dá todas as coisas que ele não ficaram. Olha, o cara que vem. O cara vem da encaracada no carro, velho. Olha, mas na sua altura. Eita, diga aí. Um cara desse aqui, ele não precisa nem se ajoelhar. Eu sou doido de bá. 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 É só imitar um pinguim. Acabou, acabou, acabou Vamos montar o negócio, vamos lá Vamos pegar aqui, ó galera Vamos lá, tá faltando aqui A frente de corneta Um Twitter, né? E um médio de 10 Pronto, vamos ver aí, vou desligar aqui Vou pegar o material Cadê, cadê, cadê? Ó galera, eu pedi pra ele uma corneta Da cor do som, então tá aí a corneta Da cor do som Um Twitter cinza da JBL original Olha, tu é doido, hein A cornetazinha, porque aqui não dá 405 Isso aqui é o que, hein? É doido, né? Fiquei até com medo Aí já era, né? Vai encaixando aí Show de bola, peraí Aí agora a gente tem que pegar um médio Vamos ver um médio aí Tá certo pelo menos? Roda aí Não, tá perfeito aqui Tá? Tá, ó Não é, encaixou certinho aí? Tá É Certinho Certinho, né? É 200 RMS essa bichinha? 200, 200 Tá porra Vai Show de bola, 200 RMS Rapaz, que corneta bonita da bexiga Vai Tira tudo de novo aí, vai Tira tudo de novo aí Tudo, tudo Ó galera Tá aí no amplificador de 2.000 RMS 4 canais Tá aí no médio de 10 Uma corneta Um Twitter Controle É JFA O K1200 Isso aqui é bom Melhor controle que tem de distância Esse aqui O maior, né? Uma soda, né? Uns botãozinhos aqui Que eu vou Pelejar lá Como é que instala isso aqui Mas ele me ensinou Acho que aqui é positivo e negativo Rapaz, esse bicho me deu isso aqui, velho Vou ter uma dor de cabeça Pra instalar isso Mas eu acho que vou conseguir, sei lá Vamos ver E os RCA, tudo pronto Tudo filé Eu vou dar o botão do Bluetooth Pra o aparelho que não tem Bluetooth Pronto Vou colocar safado Show de bola Vamos botar aí pra fazer Vai, piso Galera, se liga só O bichão Duplo imã 1.200 RMS Vai O Doguinha falou que vai dar um grau da boba Vai dar mais do que o meu som Duvido Ah, esse dia eu vou botar pra de 12 aí agora É, duvido Olha, vamos colocar esses negocinho aqui primeiro Depois a gente sai Rapaz, olha que eu esqueci o negócio Esqueci o quê? O voltímetro Misericórdia Arranca dali do meu Pô, bota aí Depois bota um ar Rapaz, eu esqueci o voltímetro A coisa mais besta Esse daí é o da 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 Pequenininho, né É, velho Eu deixo o fio passar Depois eu coloco É Eu vou botar o multímetro Eu colo o multímetro Boto o de 12 do multímetro É, Bob, já vê tudo Tensão Tensão Corrente Tudo Tá chegando a 200 mil Vou botar um som No Gorda Venha Gorda Venha Chegou ali Chegou o Gorda Venha Olha aí A fonte Bob O de Bob Novinha Zero Cabaço É A pintura da caixa aqui agora E com aquele amplificador aqui Pega aí E faz o unbox dele aí Tá com esse plásticozinho aqui Cabaço também, né, pessoal Cabaço, cabaço Ó, tem até o plásticozinho Cabaço dele Tem pra nós ganhar, né, velho Bicho Eu gostei demais O Marcinho usando esse amplificador aí No paredão dele todinho Aí, o que acontece O cara Ele me fez no preço Pelo amor de Deus Vai ele mesmo E come Vou botar ele Olha Quatro canais Cada canal 500, né Aí eu boto mil RMS No sub Aí no resto Eu só dividindo aí Show de bola Era pra ser a picanha Ele quer fazer o meu dedo da picanha Ah, pô Aí, olha isso aqui Porque me dá um velho Olha Aí, deixa o novo Guardado dentro do carro Pra não usar Não, rapaz Porque quando eu comprei Eu esqueci Aí eu tô andando no carro, né Você quer que eu fique maltaça aí Olha o cara dizendo aí Que você tem que ir a ferrar no meio, né Também, meu filho Você tira o bagulho todinho pra fora Olha, olha, olha Tem que tirar, meu filho Como é que vai? Vai bater que vai ganhar, né E aí, velho Diga aí Tá, bicho bonito do carro Então, vamos no passo a passo, né Ó O que a gente tem que fazer A fonte Como é a Digamos assim A energia do som Tudo Tudo É ligado nela Entendeu? E essa aqui é a bomb Bomb A Bob Storm É lançamento da JFA Essa aqui é 200RMS Aí, ó Os positivos Tudo vem nela Positivo de controle Positivo de 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 amplificador Positivo de CD Play Tudo que é positivo Vai nela Porém, como é que só é o CD Play E o amplificador E o controle Só os positivos Que passam, né Olha aí Comprei um rabicho novo Tá vendo? Tudo filézinho Instalação padrão, velho Eu não nem trabalho com isso Tá ligado? Aí vamos abrir uma equipadora Vai ser equipadora da veinha Vamos ganhar bastante dinheiro Vamos ganhar bastante clientes Muitas amizades Né? E eu só quero Pegar de fusca pra cima Vamos Negócio de fusca pra cima Certo? Sem fleiragem agora Aí agora a gente vai fazer A ligação Dos Como é que vai? Dois Isso aqui Os outros falantes aqui Pronto Fez isso aqui Eu acredito que já está tudo pronto Vou fazer só a A ligar aqui E pronto Então galera Chegou aqui o batoreta Aparecendo um Caranguejo Ou um sapo Não sei, né? Olha aí Já instalamos Beleza? Olha a instalação Ficou padrão Vamos, cara Padrão FIFA O controlezinho aqui Aqui ficou Ficou em CA Por que ficou assim? Estava de cabeça pra baixo A gente foi botar a madeira Não conseguiu botar não A gente teve que deixar assim Mas até que ficou bacana Não ficou? Show de bola aí Aí aqui Vai ser o teste final, né? Vamos colocar E vamos botar os RCA E vamos ver o que vai dar Né? Pisa, menino E aí, batoreta Será que vai sair alguma coisa Que presta Ou vai sair fogo? Vou tocar a fogo aí E aí, velho Mais instalação Tudo filézinho Tudo perfeitinho Altofalante aqui, ó Certinho Ficou bonito essa corrida, velho Opa, da cor do som, ó Hard power Então, galera A gente pensou que era fonte A gente pegou Trocou a fonte, não foi? Aí a fonte Bob Tá ali Aí botou Toda a fonte Nada Quando veio fazer o teste Esse bichinho Tá com problema, ó Ele pegou Ele pegou Rapaz Eu não sei, né Eu vou fazer o seguinte Eu tô com aquele 1600 ali Eu tirei da caixa agora Olha aqui, ó Do plástico Vamos colocar pra fazer Galera do céu O amplificador Que tava com Com coisa Bicho, mas Ele é um amplificador Que tem os canais De ganho separado, né? Aí Pronto Agora tá A criançada toda aqui, ó Sim, pessoal É o seguinte É Nos testes, né? Eu acho que A saída dele Tá queimada Alguma coisa Tá queimada Esse bicho aqui E é zero cabaço, né? Enfim A gente testou Botou aqui Tocou Vocês vão ver agora Tirado o pause Tira o número 4 Número 4, é? Aqui Rapaz, galera Ficou bom Ficou bom Porém Lógico que Eu vou Depois vou pegar Um amplificador Não vou pegar Mais aquela marca Vou pegar um amplificador De 4 canais Eu sempre usei Estéticos Quando eu tinha Bob e tal É... Sempre usei Sempre uso PowerSys, né? É minha primeira opção Pra você ter noção Um amplificador aqui De 2 canais Tá tocando melhor Que aquele De 4 2.000 RMS Meu amigo Se liga só No outro Não poderia chegar No 40 Que dava pau Então tem alguma coisa Errada Aquele outro lá Bora ver E depois Parola Tá tocando melhor Tem que respeitar Galera Ficou bom Porém ficou Muito 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 Mas muito grave Sobressaindo Porque Falta até limpar Aqui Tem que dar uma limpeza Aqui Rapaz Que borda Forte Né velho Desse auto falando Ficou muito grave Porque o O módulo Que eu coloquei aqui Então não é um vídeo Que eu vou ter Que terminar Ainda vou mexer Né? O módulo Que eu coloquei aqui Como eu expliquei Tá o 1.600 Tá vendo? Até tava bem Organizadozinho Vocês lembram? Mas Quando eu colocar o outro Vai ficar tudo organizadozinho De novo Aí ele só tem Um ganho No caso É um ganho geral Tanto para os dois canais O grave O médico Um ganho geral Aí meu filho O grave tá sobressaindo demais 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 Aí eu vou deixar pra gravar Ele tocando Filezinho Passagem de som Tudo bonitinho No vídeo que eu Deixei ali completinho Beleza? Mas ficou muito top Velho Ficou muito massa Show de bola Tá no pause, né? O que é o que é o que é o que é o que é? É isso aí, ô Nanda, pega aí um pano Pra eu limpar aqui, ó Deixa tudo bonitinho, ó Não limpei nada, fiz a instalação Vocês viram aí, ó, grave da RAD 200 RMS Corneta D250X Trio, se eu não me engano É... Calaus, cara, tinha aquela Da JBL, bicho Mas quando ele me mostrou essa daqui Combinando, eu falei, ó, vai essa daqui Eu quis o Twitter Preto Porque pra combinar com isso aqui Não sei se vocês acharam melhor aí E porque o grave é preto também O grave é todo preto, tudo preto é o que eu fiz o Twitter preto Beleza? Não, é aqui, velho, é aqui no grave mesmo, ó Tira, é Tá molhado? Úmido Então, só aqui, ó Oxe, que úmido é esse? Tá úmido Aí, ó Limpou agora sim, tem que limpar porque É bonito demais esse projeto, né? É bonito, bicho Gostou? Oxi, então E aí, bota o... Bota pra sortear ou você quer ele pra tu? Não, ele é bem Não quero não que você bota pra sortear ele não Ó, minha gente, tem uns... Desde quando o Revalho mandou Que eu disse Mota o meu bop Mota o meu bop Então, pessoal Não tem como botar processador Não tem como botar... O voltímetro eu vou comprar amanhã, se preocupe não Não tem como botar muita coisa Porque só tem sete de espaço, velho Ó, nem deu nem... Eu botei uma fonte de duzento aqui, ó Pra aí, ó Tá entendendo? Tudo muito monstro, tudo muito grande Mas... Eu vou fazer um bob Tem que ser dessa altura aqui, mais ou menos Pra poder caber tudo que a gente quer Processador, tudo Mas é um bob simples, né? Porém, faz feio não, pô Tu é doido, é? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui Deixa eu mudar aqui a música Tá bom, tá bom Valeu, galera Até o próximo... Quase que eu esqueço Olha, galera Na descrição do vídeo Eu vou estar colocando É... Uma açãozinha Que a gente chama de ação, né? Não pode estar falando de dúvida, né? É ação Ação É ação Porém, já tá no final Tem vinte por cento Não tem quase nada É capaz de você estar assistindo esse vídeo Não tem mais Porém, vou deixar na descrição do vídeo Que, possivelmente Pode ser que eu coloque O bichinho aqui Quando estiver pronto Já pensou você concorrer Um bicho desse por quinze centavo Puder centavo Sei lá Vou ver quanto eu gastei Esse bicho aí Só hoje foi mais Quase três pau aí Pra ficar pronto Então Fora que o amplificador Vou ter que destrocar, né? Vou ver se eu pego outra marca O que vocês acham? Continuo com essa meia Foi azar meia O Marcinho sempre usou O bugging Não sei Eu acho que foi isso Não entendo só Não entendo só Não, né? É Não é isso Mas pro poesista mesmo Não, mas você não quer É porque Eu queria botar o poesista A dois oitocentos Porém, é muito grande Não cabe Muito grande Entendeu? Não dá, pô Tem que ser um pequenininho mesmo Porém, um mil e sessenta E tá dando um grave Dá a boba Eu vou acabar com tudo aqui dentro Mas isso aí Na descrição do vídeo Se vocês quiserem concorrer A mil e quinhentos reais No Pix No Pix Por cinco centavos Na descrição do vídeo No próximo vídeo Eu já vou tirar Esse negócio Que eu tô falando Aqui na descrição do vídeo Porque vocês sabem Que no Instagram A gente fala Né? No YouTube É meio bolado Vai Aí, quando for isso Eu vou botar, viu? Por quinze dez centavos Mas quanto for o dia do Se eu quiser aí E você se quiser Que eu boto pra sorteia aí Por quinze centavos A gente sorteia Dá pra todo mundo participar Dá pra todo mundo participar Dá pra todo mundo participar